Música Quero convidá-los a leitura da palavra do nosso Deus no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3 é um texto conhecido da maioria de nós mas que nesta hora, nesta noite, neste momento vem como algo dirigido ao meu e ao seu coração Jeremias 33, verso 3, diz a palavra clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes vou ler de novo clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes e junto com esse texto o Salmo 65, versículo 5 a leitura do Salmo 65, versículo 5 que diz com tremendos feitos nos respondes em tua justiça ó Deus salvador nosso esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos principalmente a primeira parte do versículo que diz com tremendos feitos nos respondes nos respondes em tua justiça ó Deus salvador nosso Senhor, que os nossos olhos sejam abertos nesta noite como disse o salmista desvenda desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei fala conosco Senhor instrui-nos no caminho da tua palavra porque ela é lâmpada para os nossos pés ela é luz para o nosso caminho seja conosco Senhor nos ensina nós te pedimos em nome de Jesus amém vocês têm participado desse encontro desse culto o qual é chamado de culto da resposta e eu fiquei pensando nisso nesse tema nesse tema e me vieram alguns versículos ao coração alguns textos se é culto da resposta significa que nós estamos aqui em busca de uma resposta de Deus para alguma necessidade alguma situação alguma área da nossa vida e eu tenho uma boa notícia para te dar você quer? não, você não quer não foi convincente na primeira então não a boa notícia meu querido irmão minha querida irmã é que Deus é que Deus tem resposta para qualquer situação até para a morte ele tem Jesus ressuscitou Lázaro e já estava morto há quatro dias Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim até para a morte Deus tem resposta louvado seja o nome do Senhor pode ser que hajam coisas mortas em mim e em você mas o autor da vida está aqui hoje à noite e ele tem poder para ressuscitar recriar aquilo que está morto louvado seja o nome de Jesus e tenho mais uma boa notícia quer? vocês são espertinhos todas porque o evangelho são boas novas boas notícias é outra boa notícia meu querido minha querida é o amor de Deus por você você só está aqui porque Deus ama muito você é verdade que muitas pessoas tem dificuldade para entender isso para aceitar isso porque elas não tiveram uma experiência um encontro real com Deus porque quando você tem um encontro com Deus você tem um encontro com amor que amor? amor do pai da mãe da esposa do marido não amor da eternidade um amor infalível inesgotável é uma fonte que jorra vida que jorra amor alegria esperança segurança vida e eu falo com toda segurança porque há 46 anos eu experimentei esse amor e venho bebendo dessa fonte nas minhas canções eu procuro falar sobre isso uma história de amor Jesus e eu um ao outro se entregou nasceu que é esse cdzinho que eu mostrei aqui uma história de amor eu tenho uma história de amor com Jesus eu estava morto eu revivi eu estava cego meus olhos foram abertos então meu querido irmão essa é a segunda boa notícia tem mais boas notícias você quer? então você vai ter que prestar atenção na palavra estamos juntos? vamos juntos? então eu sou assim o meu temperamento assim é melancólico sanguíneo então eu sou de detalhes eu sou muito detalhista na leitura da bíblia então eu levo dez anos para ler a bíblia inteira porque eu vou sim sabe cirurgicamente cada palavra cada versículo foi o que aconteceu nesse texto que eu li com vocês então nós vamos aqui nessa cirurgia vamos dissecar esse corpo e vamos extrair as riquezas que Deus tem reservado para nós nessa noite essa é a terceira boa notícia Deus tem reservado notícias para nós riquezas para nós se você quer nisso diga amém amém então versículo 3 de Jeremias Deus dá uma ordem para o seu povo clama a mim o que é clamar clamar equivale a um grito uma oração gritada Deus alguma coisa assim clamor é forte é intensidade é força a próxima palavra é responder-te que coisa maravilhosa essa é uma promessa da bíblia é uma promessa do nosso Deus que não pode falhar quem clama a Deus com voz intensa com voz forte com todo coração receberá dele a resposta se você clamar na demar eu vou te responder é isso que o texto está dizendo e anunciarei a você coisas grandes meus irmãos deixa eu falar uma coisa aqui nós cantamos grande é o Senhor será que a gente entende o que a gente está dizendo? será que a gente consegue de alguma forma aprofundar na compreensão da grandeza de Deus? o que significa para você a grandeza de Deus? como é que você mede a grandeza de Deus? como é que você entende Deus ser um Deus grande? você já viu Deus? não, né? eu também não como é que eu sei que Ele é grande? só tem uma maneira de tem algumas maneiras uma delas é Salmo 19 os céus proclamam a glória de Deus o firmamento a obra das suas mãos então você olha para a natureza a leitura que você faz imediata e só um Deus grande poderia ter feito um negócio desse uma natureza perfeita cores harmoniosas céu azul a vegetação verde o mar maravilhoso no Rio de Janeiro então principalmente ninguém diz um amém então é uma coisa perfeita isso revela isso nos mostra a grandeza de Deus e o amor de Deus também revela a sua grandeza e o amor de Deus foi manifesto na pessoa de Jesus naquela cruz ali você tem uma visão clara de como Deus é grande porque Ele é um Deus perfeito é um Deus impecável Ele é um Deus santo e Ele aceitou pecadores como eu e você no corpo do seu filho Jesus para nos elevar à condição de filhos e de herdeiros juntamente com Cristo isso é muita grandeza meus irmãos eu buscar de Deus uma resposta para uma necessidade física, material financeira, profissional é muito pouco você quer soluções imediatas para uma situação que você está vivendo agora Deus tem isso mas Ele está dizendo eu quero dar para você coisas grandes se você se contenta com coisas pequenas é um problema seu é uma escolha sua mas o que o Deus da Bíblia está dizendo é que Ele tem grandezas para revelar a cada um de nós coisas grandes e firmes ou seja imutáveis inabaláveis que não sabes você não sabe o que Deus pode entregar na sua mão você não sabe eu não sei algumas coisas eu sei com o passar do tempo por exemplo eu não sabia que eu ia estar onde eu estou hoje como cristão como marido como pai como pastor como músico como ministro de música há 30 anos atrás eu não tinha a menor ideia que Deus ia fazer tudo o que Ele fez e como é que eu cheguei a isso porque eu orei porque eu clamei porque eu me dobrei porque eu me rendi porque eu renunciei porque eu pedi socorro porque Ele se tornou a minha base de segurança Ele se tornou o meu porto seguro aí Ele começou a mostrar coisas grandes e firmes que eu não sabia eu pedia Senhor eu quero ser cheio do Teu Espírito Santo eu quero ser renovado eu quero Senhor e Deus tinha coisas maiores do que isto essa é uma boa notícia Deus tem coisas grandes coisas grandes e você vai entender depois no final porque é que Deus tem e faz coisas grandes em nós o Salmo 65 que lemos diz com tremendos feitos nos respondes em tua justiça aí já está a resposta porque Deus faz coisa grande com tremendos feitos olha feitos são obras são ações são manifestações de Deus com tremendos feitos nos respondes em tua justiça Deus é o Deus da justiça Deus é um Deus justo Deus é um Deus santo sabe o que significa isso na prática queridos que o que Deus faz o que Deus responde o que Deus mostra da sua grandeza para você e para mim é baseado na justiça dele não é baseado na minha justiça nem na minha capacidade você é o Ademar você não tem nada a ver com você comigo tem a ver com ele tem a ver com a natureza dele tem a ver com o propósito dele tem a ver com os planos dele não só para mim mas para tudo que me cerca Deus há 46 anos tem respondido a mim com base na justiça dele por isso eu estou onde eu estou por isso eu tenho podido alcançar pessoas influenciar pessoas inspirar gerações por causa da justiça dele então abra o seu coração meu querido meu querido minha querida peça para Deus abrir os seus olhos para você ver a grandeza dele na sua justiça e o céu vai se abrir sobre sua vida quando eu falava aqui daquela moça bom é cantar aleluia porque essa moça fala de alegria sim com toda alegria sabe irmãos nós vivemos num mundo de tristeza olha eu circulo em igrejas evangélicas há mais de 40 anos no Brasil fora do Brasil na Europa gente em alguns lugares há muita tristeza nas igrejas pessoas tristes que não tem alegria e sabe essa alegria não é momentânea ah vamos ficar alegres não rola ou você tem ou você não tem você vem aqui ah hoje eu vou lá que eu vou ficar alegre não vai ficar você vai sair daqui e vai ficar pior ou você tem uma presença de alegria dentro de você ou você não tem nada você é só um crente um evangélico que não tem alegria agora ouça o que a Bíblia diz sobre alegria você pode repetir comigo o que eu vou falar agora? não, não pode né? vocês não falam comigo? eu vou embora então bom então vamos lá diga assim o povo que andava em trevas viu uma grande luz e aos que estavam assentados na região e sombra da morte a luz resplandeceu tu multiplicaste este povo a alegria lhe aumentaste todos se alegrarão perante perante ti oh Deus Isaías 9, 2 e 3 diga assim comigo este é o dia que fez o Senhor alegremos-nos e regozijemos-nos dele essas duas passagens bíblicas estão relacionadas ao evangelho a obra redentiva a obra redentora Isaías fala tu multiplicaste este povo porque um filho nos nasceu um filho se nos deu e o principal está sobre os seus ombros e o seu nome será conselheiro Deus forte para a eternidade e príncipe da paz no aumento do seu governo e da paz não haverá fim está falando do rei que ia nascer Jesus Isaías está profetando sobre então o evangelho é uma nota de alegria se você é convertido a Cristo a alegria está dentro de você você não tem que buscar lá fora se eu não tiver emprego aumento eu não sou alegre você é alegre sim se você teve um encontro com Jesus a alegria mora em você o fruto do Espírito é amor e alegria o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça a paz e alegria no Espírito Santo por isso que eu salto eu danço não quero nem saber se o cara vai ficar esse cara aí não tem nada a ver porque eu sou habitação da alegria e comecei a perceber que a maioria das minhas músicas falam de alegria o grande queremos o teu nome é o Senhor em quem nós temos a vitória e mudinho de louvor na cidade nosso Deus santo alegria de eu tenho que cantar porque eu esqueço é muita música tem que dar um desconto pro tio alegria de toda a terra essa música eu gravei em 1990 cada vez que eu canto é como se fosse a primeira vez porque essa música é do céu e ela traz a alegria do céu pro meu coração e por onde eu vou e eu canto ela leva alegria pras pessoas porque o reino de Deus é o reino de alegria meus queridos o nosso Deus é o Deus da alegria êxodo capítulo 5 versículo 2 eu gosto de citar esse versículo Deus deu uma ordem para Moisés Moisés vai e diz a faraó deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto você já viu festa no deserto deserto é lugar de festa? não é e como é que Deus está querendo festa no deserto? porque é a presença dele que é a festa não é o lugar físico não são os comes e os bebes não é o Guaraná convenção é uma presença do céu queridos essa alegria é do céu não viva sem isso agora se você está vivendo sem isso então não diga que você é cristão eu sou cristão mas sou triste não é ou você é triste ou você é cristão eu sou um cristão triste não existe isso você vai ter que se converter mano nem que for na pancada não aí na pancada não funciona aí já é apelado mas queridos eu estou tentando plantar uma semente dentro de você e eu não estou eu vivi um momento de maio para cá que eu não tinha muitos motivos para estar alegre não numa noite numa madrugada de maio no mês de abril a dona Aurora minha esposa no meio da noite sentiu uma fisgada na mama uma dor uma dor esquisita já foi acordou massageou leitou de novo naquela semana ela agendou uma consulta com um ginecologista ele tirou um raio-x e aparecia uma mancha ele encaminhou para uma mastologista que também pediu uma biópsia e identificou um câncer no seio e já marcou a cirurgia e ela fez a cirurgia foi bem sucedida mas de lá para cá de maio para cá meus queridos foram 16 aplicações de quimioterapia e 25 de radioterapia eu vi minha esposa definhando e a gente orava a gente fazia isso que o salmo diz clama a mim e responde a ti e anunciarei coisas grandes e firmes terminou esse período essa etapa das aplicações na fase da quimioterapia o médico falou assim você tem a opção de usar toca térmica ou não se você usar seus cabelos serão preservados e não cairão tanto e ela optou por usar agora você imagina o que são 26 graus negativos na cabeça a temperatura de 26 graus negativos na sua cabeça por 3 horas eu olhava aquela cena e eu morria por dentro mas nós colocamos o nosso foco no senhor não nos entregamos à tristeza e eu orei e falei senhor me dá uma palavra na bíblia e Deus me deu o salmo 56 versículo 3 que diz no dia em que eu temer eu hei de confiar em ti ou eu confio eu temo eu resolvi confiar e orava por ela senhor eu estou orando porque eu estou orando porque eu creio oramos porque cremos orar senhor se for da tua vontade não se for da vontade não eu vou orar porque eu creio e dizia para ela meu bem um dia por vez porque é uma doença que te remete à ansiedade à incerteza à insegurança será que eu vou viver será que meus filhos se casaram e eu falava um dia por vez nós vamos viver que dia que é hoje hoje é quarta vamos viver a quarta quinta é outro assunto Jesus falou isso basta cada dia o seu mal o dia de amanhã dará conta de si mesmo o nosso problema com a ansiedade sabe qual é que a gente projeta tudo para frente e não vive hoje como devemos viver como é que vive hoje buscar em primeiro lugar o reino de Deus sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas então meu querido e minha querida são boas notícias que eu trago para você Deus está dando o mapa da mina para você e para mim viva um dia por vez será que eu será será o que você sabe você vai estar vivo amanhã não faça planos Tiago diz ei a vós que dizeis amanhã viajaremos amanhã contrataremos quando devia dizer se o senhor permitir faremos isso ou aquilo porque o que é a vossa vida é como uma fumaça um vapor de fumaça que por hora por um momento aparece e logo desaparece nossa vida é um sopro eu não tenho controle sobre minha vida sobre o meu tempo ah eu vou fazer vou fazer o que se Deus quiser ele quem dá vida e respiração a todos os homens diz Atos 17 isso sabe qual o nome disso dependência o homem é um ser independente é cabeçudo cabeça dura o homem no sentido genérico a gente quer dar ordem para Deus quer dar comando para Deus o barro quer dar comando para o oleiro que me fizeste assim nós temos que nos humilhar queridos Deus resiste aos orgulhosos diz a Bíblia mas ele dá graça aos humildes humilhar-vos pois debaixo da potente mão de Deus que ele a seu tempo vos exalta dona Aurora minha esposa está saudável o cabelo quase que não caiu as unhas não escureceram mas nessas horas a gente vê a diferença entre uma família cristã o cerco dos filhos dos netinhos e o meu papel como marido como pastor dela há muitas esposas que não tem pastor dentro de casa tem um marido lá que não lê a Bíblia que não tem palavra profética que não tem direção que não tem revelação que não tem intercessão que não tem oração que não tem jejum então maridos agora é com vocês o negócio seja pastor da sua casa seja sacerdote da sua casa seja profeta da sua casa que é isso que os seus filhos estão esperando de você e a sua esposa também que se nós não fizermos isso nós maridos diz o apóstolo Pedro as nossas orações serão interrompidas já leu esse versículo? cuida da mulher como um vaso mais frágil para que não sejam interrompidas as nossas orações diz o apóstolo depois não vai reclamar estou desempregado as portas não se abrem porque precisa ver como é que está fazer um exame ela só sente fadiga que é resultado das químicas que estão dentro dela mas ela está mais magrinha está mais eletriquinha está cozinhando está curtindo os netos ela está curada em nome de Jesus coisas grandes e sabe que quando eu falei para você do amor de Deus eu sei porque eu estou falando isso nesses meses que eu a acompanhei lá nas aplicações no hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo há muitas mulheres que estavam frequentando aquelas aplicações e tem lá uma sala de espera e quando a Aurora entrava lá eu ficava ali na sala de espera e um dia desses eu estava lá tinha outras senhoras sentadas e eu sentei e fiquei senhor se o senhor quiser me usar na vida de alguém eu estou aqui eu acho que não fui eu que fiz essa oração foi o Espírito Santo porque quando minha esposa saiu lá de dentro ela encontrou com algumas mulheres ali começaram a conversar e uma delas disse que tinha desejado que alguém orasse por ela naquele dia aí a minha esposa falou aquele ali é meu marido ele é pastor aí me chamou e eu falei olha aqui está a Cristina e ela queria uma oração aí eu falei para elas a oração que eu tinha feito lá eu falei olha deixa eu dizer uma coisa para vocês eu estava sentado ali eu falei senhor se eu quiser me usar na vida de alguém aqui estou e a Cristina estava pedindo que Deus usasse alguém para orar por ela você acha que isso é coincidência? essa moça veio de Londrina Paraná esse hospital é enorme no mesmo dia na mesma hora naquela sala Deus estava lá ela estava lá eu estava aqui nós oramos e abençoamos eu orei por ela como se fosse da minha família e hoje nós temos amizade com a Cristina e uma outra jovem que minha esposa começou a testemunhar isso nas redes sociais dos processos de cura e os versículos que Deus falava com ela e uma moça de 29 anos mandou um recado você poderia me dar um abraço? minha esposa disse sim como você quer fazer? vamos marcar um lugar não, não vamos marcar vem aqui na minha casa e a moça foi na minha casa 29 anos estilista uma moça bonita mas ela estava com câncer dois cânceres num seio e estava marcada a cirurgia para a remoção do seio e ela estava grávida também talvez tivesse que tirar útero e ela estava acabada e quando ela chegou na minha casa entrou pela porta ela se jogou nos braços da minha esposa e chorava convulsivamente minha filha estava lá abraçou minha filha e chorava eu estava lá me abraçou e chorava uma cena que vocês não tem ideia e eu fiquei pensando Deus quer amar as pessoas através de nós e eu só fico buscando resposta para mim que raio de cristão que eu sou o povo está precisando de mim e de você aí queridos Deus já disse que vai responder coisas grandes que você nem sabe abra o seu foco peça que Deus abra os seus olhos tu nos responderás com coisas tremendas da tua justiça Deus Jesus falou assim vocês se um filho pede ao pai pão porventura esse pai vai dar ele pedra? vai? então se vocês Jesus disse se vocês sendo mal sabeis dar boas dádivas aos nossos filhos quanto mais o pai celestial dará bens àqueles que lhe pedirem não sei que relacionamento que a gente tem com Deus que a gente não visualiza essas riquezas que já estão disponíveis por amor e por grito não por merecimento não é mérito por mérito o nosso mérito é o inferno mas o salário do pecado é a morte mas o dom de Deus gratuito é a justiça e a vida eterna em Cristo Jesus eu já vou encerrar aqui tá? esse texto de Jeremias que eu li o contexto em que Deus falou essa palavra era um contexto relacionado ao povo dele povo de Israel que estava numa situação de guerra e de perseguição o povo de Deus sempre foi perseguido e foram levados para o cativeiro da Babilônia e eles adquiriram enfermidades enfim uma situação de caos você está fora da sua nação você está numa nação como escravo você está enfermo você está mergulhado no caos e Deus está dizendo mas ó clama a mim eu vou responder a você coisas grandes e firmes que você não sabe não importa o tamanho do seu problema da sua dor da sua enfermidade do caos que você está enfrentando Deus tem resposta certa de coisas grandes e firmes que você não sabe clame a ele dobre-se diante dele entregue o teu caminho ao Senhor confia nele ele tudo fará não desista não é capacidade pessoal meus queridos é Bíblia você crê na Bíblia? tem certeza que crê? então porque se você crê você vai orar em cima da Bíblia e Deus vai responder em cima da palavra dele quando acontecia alguma coisa diferente no corpo da Aurora eu pegava o versículo lá o dia em que temer eu hei de confiar em ti desaparecia ah, porque a sua oração é forte? não, porque a Bíblia é forte e Deus da Bíblia é mais forte ainda vamos prestar atenção aqui no detalhe às vezes Deus não responde algumas orações nossas sabe por quê? a Bíblia tem uma resposta para isso eu vou ler aqui e quando Deus não responde e quando tudo parece perdido será que a culpa é de Deus? será que ele não me ouve? será que ele esqueceu de mim? olha o que o Tiago diz assim cobiçais e nada tendes cobiçais e não tendes nada matais sois invejosos e nada podeis alcançar combateis e guerreais e nada tendes porque não pedis pedis e não recebeis porque pedis mal para gastares em vossos deleites quando é que Deus não responde a oração? quando eu estou pensando em mim só egoisticamente só para o meu bel prazer Deus até nos acaricia nos dá mimos mas ele quer que a gente enxergue grande enxergar grande é ver a grandeza da sua justiça do seu amor da sua misericórdia da sua compaixão pelas pessoas que não o conhecem não existe só eu e você no mundo as pessoas precisam o meu filho ele é pastor na finlandia casado com uma finlandesa eles estavam aqui no Rio de Janeiro sabe o que eles vieram fazer? eles foram na praia os finlandeses com aquela cor branca linda maravilhosa depois da praia essa mulher eles foram no lixão como é que chama o lixão aqui? hã? sabe o que eles foram fazer lá? fizeram uma roda e começaram a adorar o Senhor naquele lugar e falar de Jesus para as pessoas isso é entender a grandeza e o coração de Deus não é só para mim os outros estão precisando a Cristina estava precisando eu não sabia mas Deus sabia Deus ama aquela moça como Deus ama a mim e a você obrigado Senhor conclusão quando a Bíblia diz o Senhor é o meu pastor e nada é verdade ou é mentira? então você e eu precisamos processar isso no nosso coração como de fato uma verdade experimental porque se ficar só aqui só na teoria só eu conheço o versículo ensinei para o meu filhinho mas está aí e funcionalmente qual a funcionalidade do Salmo 23 na mim e na sua vida? se eu estou reclamando está me falta me falta me falta mas por que me falta? eu tenho que perguntar para mim por que está faltando? por que o recurso não vem? porque o dinheiro acaba? será que eu sou dizimista? estou sendo dizimista fiel ou estou roubando a Deus o que não é dizimista é ladrão ninguém mandou falar isso aqui estou citando a Bíblia mesmo a Bíblia que fala vós me roubais nos dízimos e nas ofertas ah, mas dízimo é velha aliança então na nova aliança é tudo a nova aliança não é 10% é tudo e aí? o que você prefere? não, mas mas vamos orar então ora dízimo é o mínimo você não precisa dar o 10% você pode dar 15% 20% porque o Deus a quem você serve ele é o dono do ouro e da prata ele não vai deixar faltar nada aos seus escolhidos olha como é que pensa Deus olha como é que pensa um filho de Deus repita comigo porque em tudo fostes enriquecidos nele em toda palavra em todo conhecimento de maneira que nenhum dom vos falta esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo o qual vos confirmará também até o fim para ser desirrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo 1 Coríntios 1 de 5 a 8 eu tenho tomado posse dessa palavra na minha vida em tudo fostes enriquecidos eu tenho uma mensagem com o título assim os absolutos de Deus esse texto é um absoluto em tudo fostes enriquecidos se em tudo eu fui enriquecido no que eu não fui enriquecido? não escapou nada tudo é tudo na minha vida no meu lar na minha família no ministério na saúde na finanças no trabalho de tudo fui enriquecido nos dons espirituais nas riquezas espirituais de maneira que nenhum dom vos falta e qual o status atual esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo porque Jesus vai voltar louvado seja o nome essas são as coisas grandes meus queridos amém o que o o o o o Legenda Adriana Zanotto